Um ganho já muito grande para as startups, mas como é dito aqui, ele precisa ser revisado de tempos em tempos. Observar que também nós temos aí chegando à frente a reforma tributária, também vai ter uma coligação muito grande com isso. E essa discussão inicial aqui nos dá subsídios para que as nossas startups cresçam saudáveis. Lembrando que as startups, elas sempre têm esse problema, como foi citado, problema de financiamento. No Ministério, nós procuramos sempre apoiar as startups através de editais da FINEP, que é um órgão de fomento exatamente criado para isso. A lei do bem é uma lei de extrema importância para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no setor da indústria, no setor produtivo como um todo. E essa lei, ela tem sido subutilizada. Nós temos, atualmente, essa lei se aplica às empresas de lucro real, apenas às empresas de lucro real. E, além disso, as próprias empresas, elas têm certos receios da utilização da lei do bem, por fatores ligados em segurança jurídica, vamos dizer assim, na utilização da lei. A lei de extrema importância é uma lei do bem, por fatores ligados em segurança jurídica, vamos dizer assim, na utilização do bem, por fatores ligados em segurança jurídica, vamos dizer assim, na utilização da lei.